Olá pessoal, Imobiliária Reality House, como sempre nos melhores imóveis aqui da cidade de Tramandaí. Hoje nós estamos na Avenida da Igreja e resolvemos vir para a rua para mostrar para vocês como é legal essa cidade, como é bonita e nós estamos no ponto central da cidade, Avenida da Igreja, ainda é a Avenida da Igreja. E nós vamos fazer imagens dessa cobertura que temos aqui atrás e você vai ver como foi bem imobiliada, bem decorada e você que tem interesse de comprar uma cobertura duplex, é uma boa opção. Nós vamos mostrar para você na íntegra, vem com a gente, vem conferir essas imagens. E aí 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 Então, pessoal, a gente fez essas imagens com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, compartilhe com a gente essa ideia. A gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento a todos os envolvidos. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. JCKC, Imobiliário Heritage House, junto por você.